Olá, sou o Vagre Nascimento, sou fundador do projeto Expressão de Amor. Estamos aqui no bairro Encoberta, desde junho de 2017, desenvolvendo um trabalho social junto com a comunidade. Estamos aqui com crianças e adolescentes fazendo um trabalho social, espiritual, um trabalho de acompanhamento familiar, onde nós trazemos o esporte para a vida das crianças juntamente com a palavra de Deus, para poder fortalecer o desenvolvimento espiritual da criança e do adolescente, fazer um trabalho conjunto com a escola, com a família, ensinando a criança, ensinando o adolescente, mostrando o que é bom, mostrando a realidade também daquilo que é ruim, que atrapalha o desenvolvimento delas no meio da sociedade. Projeto Expressão de Amor. Estamos aqui com o Núcleo de Futebol Society e também o Núcleo de Futsal Feminino. Então você que não conhece, vem aqui conhecer todos os sábados a partir de 8 horas da manhã aqui no Caique.